Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui, bora de dicas para o Cartola. Enfim, voltamos, né? Após a data FIFA, lembrando que a data FIFA ainda não acabou, ainda temos jogos aí das eliminatórias sul-americanas e europeias, mas a gente já vai trazer aqui as dicas para a 27ª rodada do Cartola, né? Desta vez com um vídeo de dicas para ganhar bastante cartoletas aí no Cartola, tá bom? Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final e se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve para mais dicas. Tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá, galera! Vídeo muito rápido aqui, vamos dar a passada no nosso desempenho na 26ª rodada, né? Ou seja, a rodada passada. Olha só, galera, ganhamos 8 cartoletas aqui no time de valorização. Temos nesse momento 317 cartoletas, é muita coisa, né? A média dos cartoleiros aí é de apenas 125 cartoletas. Lembrando que está faltando poucas rodadas para o Cartola acabar, ou seja, para o Brasileirão acabar em 11 rodadas, né? Então agora, mais do que nunca, a galera quer ali pontuar, né? Mas ainda assim é importante a gente pensar em ganhar cartoletas para poder montar bons times, né? Mas chegando nessa reta final aí, a galera começa o desespero total, beleza? Lembrando que aqui esse time é focado em ganhar cartoletas, ou seja, em valorização, e está na Liga Nacional ali, vamos até dar uma passada aqui no nosso desempenho na Liga Nacional, beleza, galera? Olha só, aqui no Cartola por Patrimônio, né? Entre 4.786.000 times, nós estamos exatamente na posição 136. Até melhoramos ali, subimos um pouco mais aí, já está em valorização aqui, né? Mas continua a briga aqui, né? Em relação ao primeiro colocado ali, tem uma distância bem grande, né? O primeiro tem 338 cartoletas, eu tenho 317, vamos tentar chegar aí entre os 100 melhores ali abaixo dos 100, tá bom? Então esse é o nosso objetivo por enquanto, mas claro, trazer dicas aqui para vocês. Vamos vender todo o nosso time ali, né? Vamos pegar aqui, vamos vender todo esse time, já vamos direto aqui para as dicas, né? Não vou enrolar muito, claro, que antes de ir para as dicas, queria falar aqui da Supertop3.bet, a nossa casa de apostas, né? O nosso parceiro aqui do canal. Então te convido a fazer o seguinte, galera, vai aqui nos comentários e no primeiro link da descrição e se cadastra na Supertop3.bet, faz as suas apostas lá, que nos ajuda bastante aqui no nosso canal, né? Faz a gente trazer cada vez mais dicas para vocês. E lembrando que tem várias vantagens ali de jogar na Supertop3.bet. bônus de até R$500,00 que você pode ganhar, né? E super promoções ali no decorrer da semana. Por exemplo, semana passada a gente trouxe aí bônus para vocês jogarem ali durante um dia, beleza? No dia das crianças, inclusive, tá bom? Então é só clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro link afixado nos comentários aí, tá bom? Desce aqui embaixo, já deixa o like, já se inscreve no canal, faça isso aí, galera. Sem mais enrola, vamos lá, galera. Olha só, eu sempre gosto de pegar aqui o escala 10, né? Para a gente olhar ali o seguinte, quais jogadores a gente não deve escalar pelo mínimo para valorizar e quais jogadores estão mais valorizados ali em relação à rodada passada, né? Por exemplo, o Everaldo fez um grande jogo ali, meteu 23 pontos. O cara está precisando de muita pontuação aí para não desvalorizar. Então, esses jogadores aqui a gente vai correr, né? O caso do Everaldo, Mastriani, né? O Guilherme Marques fez o jogo ali de muitos gols movimentados ali entre Goiás e Bahia, né? Júnior Santos fez uma boa pontuação, meteu um gol e deu uma assistência, né? Pelo Botafogo, Léo Jardim, João Magno ali também no Goiás, né? Marcelo Moreno, né? O caso do Cauli também, né? O Marcos Leonardo, apesar de ter perdido cartoletas, ainda precisa de 9 pontos aí para poder valorizar. Eu gosto do Marcos Leonardo para essa rodada, mas a questão aqui é a valorização. Lucas Evangelista, né? Alan Patrick, Di Plácido, entre outros ali, tá bom? Não vou mostrar tudo porque senão o vídeo vai ficar muito longo. A gente sempre usa tanto o Scala 10 como a plataforma aqui do Guru, né? Para a gente ver ali o mínimo de pontuação para valorizar, tá? Ela está vendo os mais valorizados mesmo que apareceram no Scala 10 e aqui os que precisam de menos para ganhar cartoletas aí. Então, vamos logo direto aqui para o nosso time. Eu vou clicar aqui no primeiro aqui. Lembrando que o Cartola traz aí o mínimo para valorizar, mas esse mínimo para valorizar só aparece ali para quem é pró. Portanto, se você não é pró, eu estou trazendo essas dicas aqui para você, né? Eu sei que muita gente ali não tem condições de virar pró. Então, vou até pegar aqui para me basear juntamente com as outras plataformas ali. Beleza? Olha lá. Tadeu já aparece aqui como o melhor, né? O cara zerando aí, ou seja, ele precisa de fazer menos dois ali, ou seja, ele precisa negativar muito para ele começar a valorizar. Tadeu aqui não tem jeito, né? Aí você pode colocar aqui o João Ricardo também, só que é um jogo fora de casa. Marcos Felipe aí já vale. É um jogo dentro de casa contra o Internacional. O Internacional tem alguns desfalques, né? O próprio Kehle também fora de casa. Gabriel Grando jogando em casa. Aí eu gosto bastante, não quiser correr tanto risco. Gabriel Grando, tá? É isso. Nosso goleiro é esse. Vamos de lateral agora. Aí o seguinte, né? Lateral Rafinha para a rodada. Só que vai contra ali o meu SG do Goiás. Eu não vejo muito problema nisso, tá? Pensando aqui em valorização, se ele negativando aqui ele começa a valorizar, eu acho interessante. Pode ser um jogo 0x0, por exemplo. Ah, mas Catazinha, a última rodada a gente pensou ali, Bahia e Goiás vai ser jogo 0x0. Foi um jogo totalmente movimentado, atípico. Fugiu um pouquinho da realidade ali, galera. Acontece. Tinga fora de casa, né? Esquivel fora de casa, Derlan fora de casa. Aí o Maguinho já vale, né? O Marcos Rocha eu gosto, eu acho interessante. O Mike tá jogando pelo meio, né? O Marcos Rocha eu gosto porque ele entrega a pontuação básica. Sem contar que é a lei do ex aqui, né? Ex-jogador ali do Atlético Mineiro. Samuel Xavier vale muito, né? Contra o Corinthians jogando dentro de casa, né? O Fluminense jogando dentro de casa é um dos melhores mandantes, tá? É um time que tem vencido seus jogos. Gosto muito do Reinaldo, só que o Reinaldo é aquela questão. Se ele perder o SG, fica bem complicado. Então vou de Samuel Xavier. Deixa eu ver se eu indico outra aqui. O Marcelo é uma boa, né? Mas aí já precisando de três pontos. Dodô em casa também, William em casa, né? Mas precisa ali... O Ayrton Lucas também, né? Mas são jogadores que precisam de cinco pontos. Ou seja, precisam do SG, não vou arriscar tanto. Então eu vou de Marcos Rocha, tá, galera? Cara, pode ser o Rafinha, tá? Eu vejo que o Rafinha é interessante. Só que assim, vai contra o nosso SG, eu não vejo problema. Pensando em valorização, não. Bom, mas quem não quiser correr o risco, não corra. Mas ele precisa de muito pouco, tá, o Rafinha? Vamos lá, vamos continuar. Canu, nem penso, já coloco. Porque, pô, jogando em casa, precisando de negativar ali pra valorizar, já vamos com ele. Brits, Benevenuto, Pedro Geromel. Pedro Geromel vale, tá? Muito interessante, jogando em casa. Aí é bem legal ali pra nós. Então já vamos colocar também. Mas eu posso indicar outros nomes aqui, né? O Beraldo, o caso do Beraldo. Léo Ortiz, só que é fora de casa. Sid Marf, dentro de casa. Aí não triplicaria ali o Goiás ou o São Paulo, por exemplo. Davi Luiz, fora de casa. Marlon, dentro de casa. Aí duplicaria, né? Se eu colocasse. Cara, eu gosto muito do Danilo Avelar. Só que o seguinte, é contra o Botafogo, né? Aí complica. O Vitor Hugo, ó. Aí pra quem quiser ir na maciota ali, tranquilo. Vitor Hugo, jogando em casa, precisando de um pontinho. Murilo, também, né? Só que é contra o Atlético Mineiro. Kahneman, Vale. Maurício Lemos, aí é fora de casa. Basicamente são esses daqui. Aqui já extrapola um pouco, né? Porque precisam de muita pontuação. Por exemplo, Vitor Coes precisa de um SG. Perder o SG ali, já acabou. Já fica difícil, né? De pontuar. Vamos colocar logo o nosso técnico. Pensando aqui em técnico. Os melhores técnicos ali pra valorizar. Pedro Caixinha, Renato Gaúcho, Fabrício Bustos. Fabián Bustos, desculpe. E Fernando Diniz. Cara, sem pensar duas vezes. Renato Gaúcho, né? Jogando em casa, jogo mais favorável. O Grêmio brigando por alguma coisa ali, né? Entre as primeiras posições. Vamos pro meio de campo, galera. Meio de campo. Lucas Lima. Cara, Lucas Lima é complicado. Precisa de pouco, mas Lucas Lima tá complicado, né? Lembrando que ele não jogou na rodada passada, né? Galera, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar os filtros de dúvida. Porque tem vários jogadores em dúvida aí, tá? Nessa rodada. Então, fica ligado ali, ó. Por exemplo, Medel, só que ele é zagueiro, né? Eu não colocaria. John John aí é também não. Carbagio, volante. Daniel, volante. Jair Morelli, volante. Gabriel, volante. Aí, Emmanuel Martins, vale, né? Porque esse cara entrega pontuação básica, velho. Do que entrega de pontuação básica, não tá no GB. Pedrinho vale, mas é fora de casa contra o Palmeiras, bem difícil ali. E a Cachorro fora de casa. Lei do Ex contra o Vasco. Não sei até que ponto vocês confiariam. Eu não colocaria. É um cara que a minutagem fica complicada. Zé Gabriel, Marlon Gomes, volantes. Rafael Veiga, colocaria. Ah, mas Catarzinho, ele tá em dúvida. Eu não sei se vai jogar. Voltou da seleção da última vez. Você viu como é que é. Aqui é pra valorização, galera. Precisando de um ponto. Eu creio que ele possa entregar esse um ponto aí. Pra nós tá perfeito. Eu não tenho muito contra nada disso, não. Jean-Lucas. Esse vale, né? O Jean-Lucas tem entregado média base. Tem sido um jogador muito regular, né? Com a exceção do jogo contra o Palmeiras, que ele não pontuou bem. O resto ele tem pontuado bem. Aí é jogo em casa. Jogo favorável. O Santos precisando vencer. Vamos, Jean-Lucas. Se quiser outros nomes, né? O Elton Rato. Iaco Filipe. Cristaldo. Cristaldo. Meu Deus do céu. Tá na preguiça, né? A Rascaeta. Precisando de um ponto, né? Agora tem que saber se o Rascaeta vai jogar, né? Porque o Rascaeta tá vindo de lesão. Não sabemos como que o Tite vai montar esse time. Então, o que a gente pode pensar aqui? Ali, só que a gente já tem um em dúvida, né? O que eu posso fazer? Eu posso tirar aqui, né? Vamos ter que voltar os filtros, né? Porque esse Cartola é brincadeira. Ele tira os filtros sozinho, né? A gente coloca e ele tira. Vamos lá. Vamos pegar. Porque o Rascaeta precisa de um ponto, né? O Rascaeta, lei do ex também, né? Ainda tem isso. Mas tem que saber se o Tite, né? O novo técnico do Flamengo vai montar essa equipe dessa maneira, tá? Então, a Rascaeta é mito, né? Só que a gente tem dois em dúvida aqui. Esperar até o fechamento do mercado para saber se essas peças vão jogar realmente. Mas aqui é pensando aí em valorização. Nosso ataque, vamos colocar o filtro de dúvida. Porque tem jogadores em dúvida novamente, né? Então, a gente não pode vacilar. E aí, o primeiro deles aqui. Precisando de 0,3. Ferreirinha jogando em casa. Vamos. Nem pensa. Vamos. Porque aí eu não quero saber se ele vai pontuar bem. Eu quero saber se ele vai valorizar. E precisando de nada. Ademir jogando em casa. Com a média básica altíssima, né? Brabo demais. Nos últimos dois jogos decepcionou. Ele tem saído cedo. Então, pensa um pouquinho, né? Quem é no vale, tá? Gabriel também vale, né? Só que é jogo fora de casa. Aí é um jogo que jamais tem que participar de gol. Arthur caiu muito de produção, né? Luciano vale também. Só que aí vai contra o meu goleiro. Aí eu não colocaria. Eu já coloquei o Rafinha. Então, eu não colocaria ali. Aí, Vedete. Aí já tem que ir, né? Não tem jeito, né? Vedete jogando em casa. O cara é monstro. O cara tem um pênalti. Ah, mas na última rodada só foi uma rodada que ele não fez uma boa pontuação. No restante, ali acima dos sete pontos, tá? Wesley vale, mas abaixo, né? É um jogo difícil, né? Contra o Flamengo. Eduardo Sacha, fora de casa, fora de casa, né? O Pavon. Bruno Henrique vale, mas é fora de casa. Lei do ex também, né? Vitinho, Paulinho. Paulinho vale, cara. Paulinho vale. O problema é que o jogo mais difícil ali, né? Contra o Palmeiras, né? Aquela coisa toda, né? Tem esse negócio aí. Aí, não. Aí, cano em casa. Fluminense muito forte em casa, né? Vamos de cano. Se eu tivesse que indicar outras peças, vamos dar uma olhada aqui. O que a gente tem? O Pedro. O Lucas Moura, né? Luiz Adriano, Robson, Rony. Rony abaixo, né? E o Roberto ali. Aí já precisa de seis pontos. É muita coisa, tá, gente? Aí passou ali do... Por exemplo, passou dessa linha aqui de três pontos. Aí fica complicado. Porque aí o cara tem que dar uma mitada monstra, né? Vamos fechar o nosso banco, tá, galera? Lembrando que o São Paulo, galera. O São Paulo já cumpriu todos os objetivos do ano. Já tá classificado pra Libertadores. Pra Copa do Brasil, né? Já tá... Se afastou ali da parte de trás da tabela, né? Já tá um pouquinho mais à frente. Venceu dois jogos seguidos. Então, cuidado com esse São Paulo aí também, tá? A questão do comprometimento ali pesa um pouquinho, né? Tô dizendo que o São Paulo não vai jogar bola. Tô dizendo que não é bem complicado. O São Paulo já cumpriu todos os objetivos. Temos os caras ali praticamente em férias, né? Colocamos a DMI ali, né? No nosso banco. Ah, vamos montar o meio de campo aqui. Gabriel Pires, né? Eu gosto bastante do Gabriel Pires, tá? Se ele jogar, é um cara que entrega pontuação básica, tá? O problema é minutagem, mas eu vejo que tá precisando de um ponto só. De fogão precisando aí vencer também, né? Pra poder engrenar logo esse título aí. Deixa eu ver quem coloca no banco aqui. Cara... Bruno Fux, Marcelo Benevenuto, todos fora de casa. Sidmar. Onde é Sidmar? Não tem problema. É banco. Aqui... Onde Marcos Rocha, né? Que já era uma opção ali também. O nosso goleiro, vamos de... Gabriel Grando, tá? Fechamos assim. Tá aí o nosso time pronto aí pra você... Claro, aí muita gente vai falar, ah, porque ele não colocou o Suárez. Só que o Suárez precisa de nove pontos, tá, galera? Se eu não me engano, o Suárez mitou na última rodada e fez uma boa pontuação. Deixa eu até pegar aqui e colocar. Acho que ele vai aparecer aqui nessa segunda página, ó. Cadê aqui? Ele precisa de quantos pontos? Ele precisa de nove, né? Ele precisa de oito, né, galera? Então ele precisa ali fazer uma boa pontuação. Não tô dizendo que ele não passe dessa média aí, mas... Mesmo assim, se ele passar, ele começa a valorizar. Então, tipo, se ele fizer dez, ele vai valorizar muito pouco. Ou, diferentemente, no atleta que precisa de... Negativando, valoriza. Então é só isso, né? Claro que ele tem mais chance de pontuar mais, né? Mas, por exemplo, se o Ferreirinha faz uma pontuação entre cinco, quatro pontos ali, ele já valoriza horrores, né? Então vale muito, porque... Por isso que eu tô pensando... Aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês, ó. A maioria dos jogadores ali, ó, negativados. Tá vendo? Que não tem nenhum jogador valorizado. E dois jogadores aqui que não jogaram na rodada anterior. Então isso é bem interessante ali. É o principal fato primordial pra gente ganhar a cartoleza. Então, basicamente, é isso. Tá feito o nosso banco ali com Ademir, Gabriel Pires, Sidmar, Marcos Rocha e Grando, né? Esse é o nosso time titular. E capitão pra esse time, vamos de vedete, né? Muita gente pode colocar o Cano, pode colocar o Rafael Veiga, pode colocar o Rascaíta também. Não tem problema. Lembrando que esse time não tem aqui a intenção de ganhar pontuação. É somente de valorizar. Então a intenção é essa. Tá tudo dentro do objetivo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica nos nossos links aí, galera. Todos os links da nossa casa de aposta, né? Do nosso plano de sócio, né? Inclusive, fomos lucrativo aí no final de semana. Só olhar lá no nosso Instagram, tá? A gente sempre traz lá, né? Todas as informações aí pra vocês. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau.